Nós testamos na Prefeitura Municipal de Gruçanga para falar com o Márcio Moreira, ele que é diretor do Meio Ambiente, sobre uma situação muito interessante, altamente positiva, que a cidade está tomando a partir de agora. Poder público, Câmara de Vereadores, universidades da região, enfim, que é o monitoramento das águas, cuidado com o Meio Ambiente. Mas quem vai nos atualizar sobre esse projeto, que está na fase embrionária, como diria um amigo meu, é o próprio diretor do Meio Ambiente. Como é que surgiu essa ideia, por gentileza? A ideia foi de uma iniciativa do próprio município, do nosso gestor, do nosso prefeito, cuja preocupação maior é cuidado com as águas. E sabemos que a água é vida, e vida não apenas hoje, mas amanhã, nas futuras gerações. Então o projeto foi uma conversa entre o Comitê do Rio Uruçanga, o Profor da Unesc, o SAMAI, que também faz parte dessa administração das águas de Uruçanga, e o Meio Ambiente, a DMA. E o objetivo é criarmos em Uruçanga uma lei, uma política municipal de gestão das águas e de segurança hídrica, que vai trazer com que, ou vai fazer com que a população se envolva no projeto de cuidado das águas. Não apenas das águas, mas também da mata ciliar, das APPs, das nascentes do nosso município, que fazem com que a gente tenha uma água de qualidade, não apenas hoje, mas no futuro também. Uruçanga é pioneira nessa iniciativa? Essa iniciativa, eu creio que é uma das iniciativas pioneiras aqui do sul, aqui do sul do Brasil, no sul de Santa Catarina, nós temos essa iniciativa que é pioneira. Qual é a realidade hoje dos rios? Uruçanga tem seis rios aqui, tem um grande rio que passa no centro aqui da cidade. Qual é a realidade em termos de limpeza e cuidado da população também com esses locais? Os rios de Uruçanga, devido à exploração do próprio carvão, do próprio minério na região, ele sofre com os rejeitos do minério que acabam fazendo com que as águas dos rios de Uruçanga estejam um pouco contaminadas. Mas há sempre uma preocupação dos gestores anteriores e do atual gestor para que haja uma descontaminação, mas principalmente a preservação do rio ou dos rios ou das águas que estão ainda potáveis e que são hoje a fonte de fornecimento do Samai para que a população se beneficie. Então são seis rios, dos quais cinco eles estão poluídos ou imparcialmente poluídos. Mas tem um em especial, que é o Rio Maior, que é o nosso projeto piloto, onde a gente vai iniciar esse projeto, ele ainda está muito potável e que a gente quer fazer com que ele se torne cada vez melhor, com parceria com todo o poder público e a iniciativa privada. Muito bem, iniciativa tomada na Câmara de Vereadores e a partir de agora os próximos passos. Ela foi indicada, foi feita uma indicação na Câmara de Vereadores na última sessão e agora ela vai encaminhar-se então para o jurídico do município, que vai analisar, o executivo vai estar analisando e depois fazendo os devidos ajustes para que ela então seja debatida com a população, pelo condena do nosso município, defesa do meio ambiente. Vai ser debatida também, provavelmente, em uma audiência pública, onde a população vai ser chamada para ser ouvida e contribuir também para que essa lei seja então depois levada à Câmara de Vereadores, votada e colocada em prática no nosso município. Câmara de Vereadores 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 Câmara de Vereadores